Conheço o Nabil Bonduque há muitos anos. Conheço desde o governo Luísa Erundina, depois tive a oportunidade de conviver com ele na Câmara Municipal. Bom, o Nabil Bonduque foi um dos melhores vereadores que eu conheci, um dos mais completos, que tem e reúne características fundamentais para quem está na Câmara de São Paulo. Conhece a cidade, tem uma visão urbanística apurada, além de tudo, é guerreiro, combativo e ético. Ou seja, Nabil é a pessoa que eu tenho como indispensável na Câmara Municipal de São Paulo. Por isso, não é que eu apoio o Nabil, eu voto no Nabil. Nabil é uma pessoa que precisa estar na Câmara de São Paulo. E por isso, eu venho aqui pedir para você o seu voto. Vamos votar em Nabil Bonduque e não só votar, conseguir outros votos nessa reta final de campanha. Acho indispensável que todos nós nos empenhemos para eleger Nabil Bonduque. Portanto, vamos juntos. Vote 13 633. Eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer nesse momento para a cidade de São Paulo, além de apoiar bônus prefeito, é ter uma Câmara aguerrida, competente. Nabil 13 633. Vamos lá juntos.